Música 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 Vive la démocratie, vive le parti Les Démocrates, vive la jeunesse de Koumé, nous vous remercions. Música 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 Então elas eram democráticos... E eles diziam o que é isso ainda não... Agora eles dizem que... Eles dizem que eles não estão participando... Eles saibam sobre isso... Eles dizem compartilhados com cinco anos... Os dois demas simboli... Eles dizem que, como nós estamos ficando, Nós temos que fazer política... Eles dizem que eles dizem que eles doivent viver... E eu sempre dizem que, eles dizem que... Que eles dizem que eles dizem. ALEXANDRA OUFA E a make-a a e no o o Decidamos para fazer isso. Agora vamos continuar. Vamos continuar. E eu espero que eu não soubesse.